Oi gente, 18 de maio de 2022, começa agora o Boletim Ciência. Hoje vamos conversar sobre o projeto científico Volbito na escola. Vamos conhecer a atividade que faz divulgação científica baseada no método Volbáquia de combate ao mosquito Aedes aegypti. E você participe, mande perguntas e comentários ou envie sugestões de temas para a gente debater aqui. Integrar ciência, saúde e meio ambiente é um dos propósitos do projeto Volbito na escola. A iniciativa global, entre várias atividades, realiza experimentos do método Volbáquia em sala de aula. São atividades que ensinam, por exemplo, as fases de reprodução do Aedes aegypti com a bactéria Volbáquia. É ela que impede que o mosquito transmita arboviroses como dengue, zika e chikungunya. O projeto é liderado pelo World Mosquito Program e conduzido aqui no Brasil pela Fiocruz. E para falar sobre isso, convidamos o gerente de implementação do WMP Brasil, Gabriel Silvestre. Olá, Gabriel. Tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Muito obrigado. Gabriel, então assim, para começar, acho que antes da gente falar do projeto, eu queria que você explicasse o que é o método Volbáquia, que é onde o projeto se inspira. É um método que ele traz uma novidade, uma inovação de fato, que é a primeira vez que a gente usa o próprio mosquito, que é o Aedes aegypti, com uma bactéria chamada Volbáquia, que dá o nome ao método, que ele se torna incapaz de transmitir vírus que esse mosquito é responsável por transmitir, como dengue, zika e chikungunya. Então, é usar o próprio mosquito no combate às doenças que ele transmite. A Volbáquia, quando ela está presente nas células do Aedes aegypti, se esse mosquito pica uma pessoa que está doente, que tem vírus no seu sangue, um desses três vírus, por exemplo, esse mosquito vai ingerir esse sangue e a Volbáquia impede que esse mosquito transmita esse vírus para outra pessoa. Ou seja, ela garante essa proteção à transmissão dessas arboviroses. Entendi. Então, esse projeto Volbáquia é o que inspirou o Volbito na escola e, por isso, o nome Volbito. Então, eu queria que você explicasse o que é o Volbito na escola. O Volbito na escola é uma alegria para todos nós aqui do WMP, que ele garante uma aproximação muito boa e muito interessante com escolas e com alunos. O Volbito vem do nome mosquito mais Volbáquia, que a gente criou o Volbito. O Volbito, ele vira um personagem, ele não é um pet, ele não é um animal de estimação, mas ele tem esse nome que ele aproxima a população do método. Ao contrário de falarmos a Aedes aegypti com Volbáquia, que são nomes muito complexos, o Volbito quebra isso, o Volbito ele aproxima. E o Volbito na escola, de fato, é uma oportunidade de popularização da ciência, de divulgação científica e de oportunidade para essas escolas que participam de levar até seus alunos um tema novo. De fato, o próprio método é uma inovação e ele pode trazer como uma atividade complementar, uma atividade extra de ciência. Então, durante essa atividade, a criança, o aluno pode conseguir entender como funciona o método científico e executar, inclusive, a criação do próprio mosquito. É, eu queria entender, então, que atividades são essas? O que é proposto para esses alunos? O Volbito na escola, na verdade, a gente não fala apenas de bobaque, apenas de mosquito. A primeira coisa que vale ressaltar é que é uma atividade interdisciplinar. Então, a gente leva conhecimento, discussões sobre meio ambiente, por exemplo, descarte de resíduos, sobre saúde, sobre doença, sobre mosquitos, sim, arboviroses e métodos de controle. Nós sabemos que o método Volbáquia, ele é complementar, todas as outras atividades de eliminação dos mosquitos precisam ser mantidas e isso é trazido no Volbito na escola. Quando a gente chega no ponto do treinamento lá dessa atividade em que nós vamos executar, de fato, a produção dos mosquitos, aí sim, aí a gente vai falar da Volbáquia e do Aedes aegypti com a Volbáquia. Então, durante essa atividade, os alunos podem ver ovos de mosquitos, ver esses ovos eclodirem, ver as larvas de mosquitos nadando ali, se movimentando dentro do recipiente e, por fim, após cerca de duas semanas, os mosquitos adultos, alados dentro de uma gaiola. Ou seja, todo o ciclo de desenvolvimento desses insetos. E tudo isso demora quanto tempo? Vocês vão várias vezes às escolas? Como é que funciona? Isso vai depender da escola e da quantidade de alunos que a gente tem ali participando da atividade. Minimamente, cerca de três semanas, por conta do tempo de desenvolvimento dos mosquitos, então, pelo menos 15 dias são necessários para que todo o acompanhamento seja feito. E, normalmente, tem mais uma semana de relatórios, de apresentações, então, um produto super interessante é que os alunos apresentam ao final da atividade a percepção deles. O que eles aprenderam durante o processo e eles apresentam como se fossem alunos de iniciação científica, alunos ali que estão começando a sua carreira científica. Então, como é que foi feito o experimento, quais são as suas percepções, os resultados e tudo mais. Então, isso acaba durando cerca de um mês no final das contas, três, quatro semanas. E como que é o envolvimento das crianças com as atividades? Qual que é a resposta deles? É, gente, isso é muito bonito, tá? Assim, é uma coisa, é muito legal de ver como que ciência ainda desperta coisas boas, né? Acho que uma grande parte disso do Robito na escola também é trazer, talvez, futuros cientistas para o mundo. Então, de fato, assim, claro que existe ali dentro de uma turma, criança, adolescente mais ou menos interessada, isso vai depender da vocação, do quanto que aquilo anima, do quanto que aquilo traz energia para a pessoa, mas, gente, no geral, assim, é uma resposta muito positiva e um feedback, assim, um retorno que eles dão para a gente é que precisamos de temas novos. Então, quando a gente fala de controle de mosquitos, isso a gente, inclusive, percebe em outras esferas também, não só no Robito na escola, que é fazemos a mesma coisa para controlar essas doenças ao longo de toda a nossa vida. se a gente pensar em Brasil, são muitas décadas executando os mesmos métodos, que são super válidos, que são necessários, mas, quando a gente entra com o método Robito, de fato, ele é uma novidade, ele é uma medida complementar, sim, mas que é uma inovação. Então, isso os alunos percebem de cara, que é, caramba, vamos pensar, então, de outra forma, vamos sair um pouquinho da caixinha, vamos usar o próprio mosquito, acho que isso tudo gera engajamento, gera mobilização dos alunos. E, falando do projeto, da pesquisa, quantos pesquisadores estão envolvidos nessa atividade, nessa ação? Olha, durante essas atividades, pelo menos dois técnicos de engajamento comunitário são envolvidos, tem toda a parte de coordenação, toda a parte de supervisão, mas, minimamente, uma dupla de profissionais do WMP vão, eles vão até as escolas levar a informação e organizar junto dos professores, da coordenação pedagógica, da diretoria das escolas, tem toda uma organização prévia necessária para que haja atividade. E, posteriormente, alguns professores, normalmente professores de ciência, que conseguem trabalhar mais facilmente esse tema nas suas aulas, são os voluntários. Já aconteceu de professores de artes, por exemplo, também se engajarem, por conta da... Você vai mexer com materiais, você vai mexer com uma gaiolinha de mosquitos, enfim, tem toda essa observação também lúdica, que eu acho que traz esse viés também artístico e científico ali para a atividade. E vocês sentem que o projeto já tem promovido essa multiplicação, porque eu acredito que as crianças, elas acabam agindo como multiplicadores dessas informações. Vocês sentem essa resposta da comunidade? No final das contas, é exatamente isso que a gente tem como objetivo e que a gente enxerga. nada melhor, ao longo de... A gente trabalha com isso há muitos anos, já no Brasil, em várias cidades no Brasil, inclusive fora do Rio de Janeiro, e outros países estão envolvidos também, executam atividades com multiplicadores mirins, são as crianças e adolescentes, a gente vê claramente que há uma multiplicação, porque a gente percebe, por exemplo, em reuniões de pais, quer ver um exemplo de retorno, reuniões futuras, eles trazendo, meu filho levou para casa esse panfleto, levou para casa essa informação, o que é isso? Você poderia explicar um pouquinho melhor? E todas as vezes que a gente se apresenta, a gente leva alguma informação, tem nossos contatos, redes sociais, então a gente percebe uma interação maior, sabe? Inclusive nas plataformas digitais e tudo mais, então sim, é notória a capacidade de multiplicação desse público, acho que é fundamental. É, e a gente está num momento, não sei se de aumento de casos de dengue, mas de aumento de notificação, esse momento pós-pandemia. Chegou uma pergunta agora da nossa audiência, que quer saber o seguinte, quais são os entraves no Brasil para conseguirmos erradicar a dengue? Tem a ver com recursos financeiros, com baixo conhecimento da população, com a proliferação do mosquito? O que a gente pode responder? É, o Brasil luta contra esse mosquito, e contra essas arboviróis há muitos anos, são pelo menos 30, 40 anos de combate ao Aedes aegypti, ele foi erradicado em algum momento no passado, por pouco tempo, logo depois ele ressurgiu, e a grande característica, a grande dificuldade que existe nesse combate é a grande plasticidade desse vetor, o que seria isso? O Aedes aegypti, ele se adapta muito facilmente ao meio ambiente, às condições que são apresentadas a ele, então cada vez mais, diferentes criadouros são utilizados pelo mosquito, então é muito difícil a gente acabar com o mosquito, é muito difícil a gente assumir que a gente vai acabar com o mosquito, e a gente ainda não tem, tirando a febre amarela, que existe vacina, a gente não tem vacinas contra dengue, zika e chikungunya disponíveis no SUS, a gente não tem essa vacina, então o único controle possível é o mosquito, e nesse caso hoje, que a gente apresenta, que o método Volbach traz, é a transmissão, é um controle à transmissão desses vírus, que é utilizando a bactéria Volbach, então acho que a resposta é um problema muito complexo, muito complexo, que ele tem três participantes principais, são os mosquitos, são as pessoas e são os vírus, esses mosquitos se adaptam muito fácil, a gente tem densidades humanas altíssimas em grandes centros urbanos, e tem muito mosquito, muito, é uma quantidade que a gente dificilmente consegue controlar, e é isso, acho que exige mesmo, isso leva a todos, a toda a comunidade científica, e toda a equipe operacional de controle, essa busca por novas alternativas, e esse incentivo, campanhas de mobilização social, engajamento popular, acho que isso é muito necessário, a participação de todos no combate, Gabriel, e quantas escolas já participaram do projeto, e queria saber se vocês pretendem ampliar? Existe um planejamento atual, de utilizar o Volbito na escola, como método de engajamento comunitário de fato, então a partir do momento que você inicia uma fase de engajamento, você tem já a apresentação desse pacotinho, são várias atividades, com a equipe de saúde, de educação disponíveis, mas o Volbito na escola, ele entra como mais uma, no Rio de Janeiro, a gente trabalhou com diversas escolas, eu não tenho o número exato agora, aqui para passar, mas a gente trabalhou com várias escolas, em vários locais, a primeira, a pioneira dessa atividade foi a escola que participou, inclusive, de uma pauta conosco, na Ilha do Governador, a escola que começou tudo isso, a professora Thais, que participou desde o início disso, ela foi a grande idealizadora junto de nós, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, nós fizemos duas escolas, uma região que a gente está fazendo liberação de ovos, também de Aedes aegypti, na região de Moreninhas, em Campo Grande, foram duas escolas, em Petrolina são diversas também, então a gente também tem uma gama lá, no último mês, nós estávamos trabalhando com oito escolas simultaneamente, então são muitas, muitos alunos e professores engajados, a gente pretende sim, utilizar isso futuramente, constantemente. E os professores, eles fazem algum tipo de capacitação? Eles são preparados? Isso, a primeira atividade, na verdade, que o Robinho da Escola exige, é uma apresentação da teoria do método, na teoria do método Volbach, e também da atividade para a coordenação pedagógica, para a direção e para os professores engajados. Então, antes de qualquer passagem para os alunos, sim, os educadores precisam conhecer a fundo, para eles vão passar, em grande parte, o conteúdo para os alunos. Então, precisa sim ter essa primeira interação. A gente está, inclusive, começando algumas atividades agora com o Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trabalhando em breve, primeiro com a direção das escolas. E aí sim, a gente passa para os professores, e logo em seguida, a gente consegue agendar as atividades para os alunos. Então, sim, são capacitados. A gente precisa receber esse conhecimento. Gabriel, falando de dengue, queria te fazer uma pergunta. Você acredita que a dengue é um problema mais social do que um problema do mosquito, de vírus? O que você, como você avalia isso? Será que os alunos conseguem ter essa consciência? Isso é passado durante o projeto? Sim, como eu disse anteriormente, é um problema muito complexo. Ele envolve esferas diferentes. Existe a esfera biológica da coisa, sim, porque, independente do ser humano, vírus circulam em vetores, nesses mosquitos. E isso são, existem, por exemplo, ciclos silvestres desses vírus. A febre amarela, por exemplo, ela fica circulando entre mosquitos e primatas não humanos, se mantendo na natureza, e o homem pode entrar nesse ciclo, caso entre num ciclo urbano. Então, nesse caso, a gente não falaria em social, mas quando a gente chega em grandes cidades, que é onde a grande maioria dos casos acontecem, que é onde o mosquito se reproduz com mais força, então, a gente sabe que o Aedes aegypti, 80% dos seus criadores, estão dentro das nossas casas, nos nossos quintais, ali na área que a gente habita. Então, sim, é um problema social e um problema logístico, eu diria até, porque você conseguir controlar a disseminação de um vetor tão plástico, tão adaptável, é muito difícil, em grandes centros como esses. Então, assim, sim, é social também, isso exige muito do poder público e também da população, todas as campanhas que são feitas, antigamente a gente falava muito, vamos controlar a dengue no verão, lembra-se, as campanhas eram sempre o verão, verão. Hoje, a informação mudou para o ano todo, a gente tem grandes mudanças climáticas acontecendo, a gente tem o período de chuva se estendendo até praticamente o meio do ano, então, a gente não fala mais de controle apenas na estação do verão. exige muita comunicação, exige muita campanha de controle, exige muito do serviço público de controle de fato e entram esses outros métodos. Eu acho que a grande questão do método Vobáquia é que quando você entra num território, a primeira atividade que nós nos propusemos a fazer é o engajamento comunitário. Então, por mais que esses mosquitos serão liberados daqui a alguns meses, antes disso, a população está sendo sensibilizada para dengue, para doença, de novo, mosquitos, lixo, tudo isso, e após apenas nós chegamos com os mosquitos, entendeu? Então, traz esse engajamento comunitário, a comunicação é para isso, é para levar essa dimensão social para o projeto. É isso aí, Gabriel, e é isso que vocês estão fazendo, né? Queria agradecer a sua participação, parabenizar pelo projeto e volte sempre. Muito obrigado. Nós que agradecemos, a equipe toda agradece o espaço, e a gente está à disposição sempre. Muito obrigado. Obrigada. E você, fique com a gente. Confira a nossa programação no site do Canal Saúde. Te vejo por aqui na sexta-feira, ao vivo, às três da tarde, e depois às sete e meia da noite, na TV. Até lá. Tchau. 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 Tchau.